Olá, está no ar o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e você encontra com a gente também no nosso site futura.org.br barra Conexão Futura, aí você encontra os destaques do nosso programa, acessa todos os episódios e acessa também os links para as nossas redes sociais e os conteúdos exclusivos da web, aqui o Facebook, o Twitter e o nosso canal Claro Oficial no YouTube. Nos últimos anos a internet tem feito o rádio se transformar, afinal músicas, notícias e programas de humor já não são exclusividade das emissoras AM e FM. Nessa onda surgiram os podcasts considerados programas de rádio da era digital e assim como o bom e velho rádio ele pode ser ouvido em qualquer lugar, porém com a vantagem de estar acessível em arquivos digitais para download ou streaming na internet. É claro que muita gente já enxerga o podcast como uma oportunidade de negócio. Bom, o podcast é o assunto do Conexão Futura de hoje e para começar eu converso agora aqui no estúdio com o Mauro Amaral que é criador de dois desses programas de rádio digitais, A Voz da Marca e o Fala Frila. Olá Mauro, bem-vindo à Conexão, tudo bem? Tudo ótimo, agradeço aqui o convite. É um prazer conversar com você. Eu quero começar logo a nossa entrevista de hoje colocando aí para você que está em casa um trechinho do podcast Fala Frila do Mauro. Vamos lá. U.S. 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 U Eu coloquei um trechinho desse primeiro que está disponível aí, que, claro, repercute então a eleição do presidente americano. Mas antes da gente entender por que você colocou um especial sobre esse assunto, como você se despertou, como você despertou o seu interesse, Mauro, pelo podcast e como é que você viu que isso poderia fazer parte da sua vida, seja como um hobby ou até mesmo como um trabalho? Na verdade, eu vim já da primeira geração que começou a ter blogs. Fui blogueiro a partir de 2003, a gente já começou a produzir muito conteúdo, colocar muito artigo, ainda texto, no ar e colaborava com o portal b9.com.br, que é dedicado à propaganda, muita gente conhece, e eles que criaram o podcast deles e me chamaram para participar dos primeiros programas. Então eu conheci a mídia a partir já de uma participação. E como eu tenho todo um histórico de ter sido músico, estudado música há muito tempo, ter gostado sempre de estar em estúdio, eu vi que, pô, trabalhar com áudio contando história poderia ser uma boa forma. Tanto que é uma maneira que eu gosto de chamar o podcast que são histórias contadas no formato de áudio. E aí isso começou realmente a gerar o interesse, eu fui estudar sobre isso, estudar storytelling para áudio, como é que a gente faz, estudar equipamento de novo, que equipamento a gente usa para produzir esse, desde programas, softwares de edição, até mesmo o microfone, o gravador, enfim, como é que você faz isso tudo conversar e não parei mais, já tem programa no ar desde 2008. Muito bacana. Esse é um momento que o podcast ainda estava começando no país, como você mesmo colocou. Foi difícil entrar nesse universo? Não, pelo contrário. A podosfera, que é como a gente chama, a comunidade dos produtores, ela é muito irmanada, todo mundo ajuda, todo mundo, qualquer comunidade, qualquer grupo de discussão que você entrar, pessoal, estou querendo começar a gravar, o que que faço? Ó, o microfone tal é mais barato, você baixa um programa que é gratuito, você não precisa pagar licença, procura gravar dessa forma e dessa forma, pensa uma pauta primeiro. A comunidade, ela meio que se ajuda, não foi difícil, de forma nenhuma. Digamos que ali com... Claro, como eu sou meio nerd, né, de natureza, estudei ali um mês e meio, dois, ouvi, sei lá, 50 programas, e para entender como é que era o formato e a dinâmica, e ali, digamos que em 15 dias depois eu já tinha um programa no ar. Agora, se a gente der um passeio agora pela internet, né, procurar ali nos sites de busca por podcasts brasileiros, a gente vai encontrar uma variedade incrível e de temas muito diferentes, né, a gente tem esporte, entretenimento, humor, música, história, né, até assuntos ligados à ciência e podcasts como os seus, que são ligados então à área de mercado de trabalho, né, empreendedorismo, dicas para quem está buscando emprego também. Conta um pouquinho, você hoje em dia tem o Fala Freela, certo? Qual é a ideia do Fala Freela? O Fala Freela, ele é o podcast de um, como eu disse, do blog que eu já tinha, chamado carreirasolo.org, que é exatamente para quem decide trabalhar por conta própria, seja pequeno empreendedor ou freelancer. Na nossa área aí de comunicação a gente sabe que tem muito. E ele dá dicas de organização de tempo, de planejamento de carreira, todo o lado comercial que jornalista e publicitário, ilustrador e desenvolvedor e músico às vezes não tem, como montar uma proposta, como fazer uma reunião com cliente, enfim. Agora eu vou colocar de novo aí na tela, para a gente mostrar mais um trechinho, colocar aí para você de casa, o Sala 101, enquanto eu vou, rapidamente vou pedir para você explicar o que é esse programa, para a gente colocar um trecho. O Sala 101 eu percebo que são vários episódios, esse é um programa dentro do seu podcast. É, o que a gente chama de spin-off, né? Eu senti a necessidade de ter um programa, programas ainda mais curtos, de 10 a 15 minutos, com apenas uma resposta para uma dúvida. O Fala Free se concentra mais no formato entrevista, como o nosso aqui, ou outros profissionais, ou gente que quer dar uma dica para os meus ouvintes. E o Sala 101 sou eu, solando, de certa forma, dando uma dica sobre um determinado tema. Então eu vou colocar esse aqui, o número 26, para falar, então são dicas que você dá para os empreendedores, 10 perguntas que todo empreendedor deveria ouvir. Fala Free, vai começar mais um episódio da Sala 101, o podcast mais curtinho do Projeto CarreiraSolo.org, que normalmente responde a uma única dúvida que você tenha, ou dá um panorama do que está acontecendo ao seu redor enquanto você está trabalhando no seu home office. E no programa de hoje, 10 questões para empreendedores de palco. Esse programa nasce como uma espécie de continuação de outros dois... Tá aí, é muito bacana porque dá para perceber pelo seu texto, pelo que você está narrando, que o conteúdo é muito feito com base no que os seus ouvintes querem saber também. Tem essa relação? Sim, ela na verdade soa verdadeira porque eu comecei como freela. Então todo o projeto foi acompanhando a minha evolução até eu deixar de ser freela, começar a coordenar outros freelas, até decidir abrir uma produtora de conteúdo. Enfim, então de certa forma a gente tem esse canal sim aberto, as pessoas podem mandar dúvidas por voz, por e-mail, mas tem toda a minha experiência também em saber aonde o sapato aperta. Aonde você vai ter dificuldades de gerenciar seu tempo ou crescer, conseguir os primeiros clientes. Enfim, a gente sempre procurou trabalhar exatamente no nicho, que é o segredo do podcast. E hoje em dia você tem quantos ouvintes, quantas pessoas utilizam esse conteúdo? A gente tem em média mais ou menos uns 5 mil plays por semana, downloads um pouco menos, talvez uns mil, mas como a gente estava lembrando no início do nosso papo, o podcast, você nunca sabe exatamente quando e como ele está sendo ouvido, porque uma vez que ele é baixado, mesmo que ele tenha um download, ele pode ser reproduzido no carro da pessoa, para um amigo. E hoje a gente tem relatos de pessoas que tem, muito interessante, que o rapaz estava em um consultório médico e alguém estava instalando adesivo de paredes e decorativos e estava ouvindo o programa, meio que acho que sem fone. E aí ele conheceu o programa assim, de forma absolutamente indireta. Quer dizer, se tivessem mais gentes ali dentro daquele consultório, muito. A gente teria impactado mais pessoas. Exato. Quer dizer, você consegue mensurar então o número de downloads, mas quantas pessoas efetivamente têm contato com esse conteúdo... A gente imagina que seja maior. É uma métrica parecida com revista, né? Revista tem esse histórico, né? Sim. Que a revista fica ali na sala da pessoa, uma visita que chega vai ler, vai interagir com aquele conteúdo. Então a gente pode fazer esse paralelo. As ferramentas hoje, elas têm como você medir o streaming também, quantos plays foram dados e quantos downloads. Mas a partir dali a gente realmente... Qualquer um pode ser um multiplicador do conteúdo que você produz. Isso. E sem contar que a gente cadastra o programa, quem trabalha com isso de forma mais organizada, a gente tem agregadores aqui no Brasil, como se fossem YouTube, vai? Redes que cadastram o seu programa. Então isso tende a ser bem maior. A gente vai continuar o papo sobre podcast hoje, ainda na próxima entrada do Conexão. E vamos falar sobre como o podcast pode ser um negócio, como é que as empresas podem se utilizar dessa ferramenta também como um veículo importante de propaganda. Mas agora eu vou querer ouvir um pouquinho mais do Mauro sobre a Voz da Marca, que é um outro projeto seu. Sim. O que é a Voz da Marca? Então, como eu estava dizendo, a vontade de fazer podcast veio me acompanhando da minha evolução profissional. profissional. Em 2011, 2010, 2011, eu abri minha produtora focada em conteúdo digital. Em 2013, eu fiz uma espécie de rebrand dela, vamos dizer assim, focando em pequenas empresas. A gente notou que pequenas empresas são mal atendidas por grandes estruturas de comunicação. Então, eu desenvolvi uma metodologia para a produção de conteúdo para pequenas empresas e queria ter uma espécie de freemium, como a gente chama, uma amostra grátis, traduzindo para o português, dessa metodologia. Então, falei, vou fazer um podcast contando como é que pequenas marcas podem sim produzir bom conteúdo e como a nossa metodologia foi fundamental para isso. Então, eu usei o podcast para divulgar uma nova maneira de trabalhar que eu estava trazendo na minha empresa e, enfim, com algumas conversões de clientes e tudo mais. Vou colocar o site rapidamente, então, tá aí, ó, avoisdamarca.com.br, para você conhecer um pouquinho mais, então, desse outro projeto do Mauro Amaral, que é produtor de conteúdo digital e criador, então, dos podcasts A Voz da Marca e o Fala Frila. Olha, eu quero dar um recado para os gestores de escolas públicas de ensino médio e organizações sociais, porque estão abertas até o dia 30 de novembro as inscrições para o segundo edital Gestão Escolar para Equidade e Juventude Negra. Ele é desenvolvido pelo Baobá, que é o Fundo para Equidade Racial, pelo Instituto Unibanco e pela Universidade Federal de São Carlos. O projeto, ele vai selecionar dez boas ideias de gestão que se propõem a enfrentar desigualdades raciais nas escolas. E os vencedores vão receber apoio de até 35 mil reais para desenvolver essas ações. E você pode saber mais detalhes e fazer a sua inscrição, então, no site institutounibanco.org.br barra juventude negra. O endereço tá aí na tela. Eu vou colocar rapidamente o site para você, então, tá aí, ó. Gestão Escolar para Equidade e Juventude Negra. Você pode inscrever o seu projeto ou saber mais, então, sobre esse programa super importante, então, no site do Instituto Unibanco. E a gente lembra que as inscrições vão até o dia 30 de novembro. E, como eu falei, na próxima entrada do Conexão Futura tem mais podcast. A gente vai continuar essa conversa com o Mauro e, além de mostrar as diferentes possibilidades de conteúdos e negócios para podcasts. Não percam! A gente espera você!